Boa noite aí, torcedor do Cruzeiro. Desde já peço que vocês deixem o like aí e mandem a opinião de vocês aí, que seja uma crítica construtiva, né? E vamos ao áudio aí. Então, hoje, o que aconteceu dentro de campo hoje é uma resposta àqueles torcedores, não vou cansar de criticar os torcedores aqui. A esses torcedores, muitos que colocaram aí no grupo aí, ó, no canal aí. Não, esse cara tá pegando pesado com o Thiago Neves. Porra, o Dedé não fez nada demais. Se continuar assim, a gente vai perder o Dedé. Fodam-se vocês, torcedores do amor incondicional. O Cruzeiro está nessa situação por causa de vocês também. Não vou cansar de culpar vocês. Vocês! Eu posso bater no peito. Eu e os torcedores que tem a mesma mentalidade, mais ou menos, que a nossa aqui, que estamos cansamos de fazer vídeo falando para poder protestar contra esses jogadores, para poder cortar os sócios torcedor, para poder não ir no campo. Nós podemos bater no peito e falar que a gente não tem culpa do Cruzeiro estar nessa situação. Agora, vocês, torcedores do amor incondicional, são culpados. Vocês! Então, vocês, preparem. Não adianta reclamar. Não adianta ficar mandando digitação aqui no canal, reclamando do momento do Cruzeiro. O Cruzeiro está do jeito que vocês queriam. Não é assim? Vocês não foram lá para o aeroporto? Toda vez que o Cruzeiro perdeu, vocês foram lá para o aeroporto para poder tirar foto coladinha com o torcedor, com o jogador, para falar para o Thiago Neves, assim, ó, nós estamos com vocês. Não foi isso que vocês fizeram? Então, agora aguenta. O Cruzeiro vai cair. Não tem jeito. Não adianta reclamar. Não adianta chorar. Vocês fizeram o Cruzeiro chegar nessa situação. Aí tem uns bosta. Hoje o áudio vai ser quente mesmo. Não adianta ficar com raiva, não. Aí tem uns bosta. Eu vou chamar de bosta. Que vem virar para mim e fala, vem virar aqui no canal e fala assim, ó, não adianta culpar os jogadores. A diretoria que é culpada do momento do clube. Me responde uma coisa, ó, desgraça. A porra da diretoria, ela entra dentro de campo para julgar? Fala para mim. Bando de idiota burro. Se a porra do Thiago Neves vira e fala assim, ó, eu estou apoiando o Itaim Machado. Então vocês vêm falar que a má atitude da diretoria respinga no campo? Como? Bando de idiota. Fala para mim. Bando de Nutella do caralho. Fala para mim. Então quer dizer que a diretoria que é culpada da porra do time está nessa situação. Não é o desgraçado dos jogadores que entram dentro de campo e não jogam a bola. A desgraça do Thiago Neves entra lá no grupo de WhatsApp que ele tem dos jogadores e fala assim, ó, vão perder jogo aí para poder derrubar o Mano Menezes. Perderam, derrubaram o Mano Menezes. Vão perder jogo que esse Rogério Senna... O Rogério Senna não precisa nem te falar. Vão perder jogo para poder derrubar o Rogério Senna aí. As declarações já falam por si só. Derrubaram o Rogério Senna. E o Cruzeiro está em 17º lugar na zona de rebaixamento. Aí a culpa é da diretoria. Só porque a diretoria roubou e está com dívida. Vai lá e pega lá o que aconteceu no Vasco, por exemplo. O Vasco está com dívida muito pior do que o Cruzeiro. Tem um investimento muito menor. Olha o Bahia, por exemplo. Investimento muito menor do que o Cruzeiro. Então vocês não vêm com esse papinho não para poder defender o jogador. O ídolo de vocês não. Tá? Infelizmente hoje o áudio aqui é... A revolta é pela essa torcida ridícula do Cruzeiro. Ridícula. Até filho da puta ainda que chamou o Itaí Machado para poder tirar foto junto com o Itaí Machado. Vai tomar no cu vocês, gente. Vai tomar no rabo desses torcedores do Cruzeiro, cara. Puta que pariu. Tem que se fuder mesmo. Tem que ver o time na segunda divisão mesmo. Vocês tem que jogar a Série B. Os Cês são torcedores de Série B. Cês não são torcedor raiz do Cruzeiro. Pega a blusa do Cruzeiro que vocês compraram e enfia ela no cu enquanto cê estiver com esse tipo de mentalidade. Olha aí o que aconteceu hoje em campo aí, ó. Agora, esses filhos da puta que estão em campo aí. Thiago Neves, Dedé. Que também antigamente eu defendi o Dedé. Que eu achava que ele era um cara que tinha caráter. Caráter porra nenhuma. Caráter porra nenhuma. O cara veio querer defender até Edilson. Foi por causa desses caras que o... Até hoje a escalação teve a ver mais ou menos com o que esses caras queriam. Tá ligado? Hoje o Abel Braga tirou o Arregoela pra poder entrar com o Edilson. Pra quê, gente? Me fala, Edilson acrescentou o quê no Cruzeiro? Tem dois atacantes de velocidade que são dribladores, mas não. Ele prefere entrar com a porra do Thiago Neves e com o Robinho. Andando em campo com meio metro de língua. E ainda tem torcedor ainda que acha ruim quando a gente fala. Ah, vai tomar no rabo. Não, vocês vão me desculpar. Eu quero que o Cruzeiro caia esse ano porque eu quero ver a cara de vocês. Eu quero ver a cara de vocês, torcedores do amor incondicional. Vocês. Não vem tentar culpar a diretoria, não. São vocês que são culpados. Porque vocês vão pro aeroporto, dar cartinha de amor pra esses caras. Apoiar esses caras. Gritar nome de jogador bandido em campo. Vocês fazem isso. Não é diretoria, não. Então se o Cruzeiro cair, a culpa é de vocês. E eu quero ver se vocês vão ter cara pra poder torcer pro Cruzeiro na segunda divisão. Vocês. Não vem querer culpar a diretoria, não. A diretoria é bandida. Todo mundo sabe. Mas a diretoria não entra dentro de campo. Técnico não entra dentro de campo. Se o Cruzeiro tá nessa situação, foi porque os jogadores, por birrinha de menino, jogadores que recebem um milhão, um milhão e meio, setecentos mil, seiscentos e cinquenta mil. Esses caras fizeram um plano pra poder deixar o Cruzeiro nessa situação. E agora é irreversível. Porque o Fluminense começou a ganhar. Então não vem com essa ondinha de chegar. O cara fica pegando pesado com o jogador. O cara fica criticando o torcedor. Tem que criticar mesmo. Quem aplaude. Vou falar pra vocês uma coisa. Na minha opinião, torcedor que aplaude jogador bandido, tá sendo conivente com sujeira dentro do clube. Então esse tipo de torcedor tem que se fuder. Tá? Se vocês estão apoiando esses caras, esses caras que deixaram o Cruzeiro nessa situação, é porque vocês também querem o Cruzeiro mal. Então vocês têm que ir pra segunda divisão junto com o Cruzeiro. Vocês vão tudo tomar no raso. Band Nutella do caralho. Vai lá pro Atlético. Lembrando que esse áudio eu não mandei pra torcida raiz do Cruzeiro. Porque a torcida raiz do Cruzeiro, ela não aplaude esses caras. A torcida raiz do Cruzeiro é aquela que foi lá no aeroporto, pedia a saída do Thiago Neto. Xingar o Dedé. Mesmo o Dedé tendo ganhado o título com o Cruzeiro. Xingar. Falar, Ê Dedé, vacilão. Essa daí que é a torcida raiz do Cruzeiro. Esse que é o torcedor do Cruzeiro de verdade. Esse áudio que eu mandei aqui é pra esses filhos da puta desses torcedor Nutella. Esses merda que vêm chegar aqui e vêm falar assim, ó. Na saúde ou na doença eu sou Cruzeiro. Então vai tomar no cu e veste a porra da blusa do Atlético, caralho. E com esse discurso de atleticano. Aqui é Cruzeiro, porra. Esse negócio de na saúde e na doença, isso é discurso de atleticano. Cruzeirense, raiz, não tem essa porra desse discurso, não. Ele critica mesmo. Ele grita, ele xinga. Porque ele tá acostumado com o título. Não tá acostumado a viver de amor, não. Tá? Esse áudio aí é pra esses torcedor Nutella de hoje. Não pro torcedor raiz. Porque o torcedor raiz, ele não está conivente com essa situação. O torcedor raiz não está pisando no campo. O torcedor raiz, ele corta o sócio-torcedor. Ele tá criticando. O torcedor raiz é aquele que fechou com o Rogério Senne. Que sabe o que que esses bandidos, bandidos. Eu chamo de bandido. Eu chamo de bandido. O que que esses bandidos estão fazendo com o Cruzeiro? O torcedor raiz é aquele que não tem medo de mandar um áudio. Com medo de atleticano pegar e fazer meme. Ah, as frangas vão pegar e fazer meme. Mas vai tomar no rabo. Essa torcida do Cruzeiro me noja. Me noja. O que tá me desanimando de torcer pro Cruzeiro esse ano é primeiramente essa torcida nojenta. Sabe? Que eu não tenho vontade de ir no campo pra não topar com esse tipo de torcedor. Vocês entenderam? Então esse áudio aqui, pessoal, não é pro torcedor raiz. É pro torcedor Nutella. E o torcedor Nutella, ele sabe que ele é Nutella. Olha lá, ó. Pra vocês verem. A manifestação. O time do... Hoje, quando eu falo que a torcida do Cruzeiro está atleticanizando. É verdade. Está atleticanizada mesmo. Metade desses torcedorzinhos de amor incondicional. E é tudo franga disfarçada. Bando de franga disfarçada. Branco de franga rosada disfarçada. É isso que vocês são. Tá? Olha lá o que os atleticanos fizeram. Procura saber o público. A renda de público ontem que teve lá no Independência. E o Atlético não tá correndo risco de abaixamento, não. Tá? Quem fazia isso antigamente era a torcida do Cruzeiro. Que o time não ganhava título, não classificava pra Libertadores. Então manifestava. Hoje, tá aplaudindo, querendo aplaudir. Uma vitória. Pro time sair da zona de abaixamento. Ah, vai tomar no rabo dessa torcida do Cruzeiro, cara. Vai tomar no rabo desses torcedores. Entendeu? Vocês viram? Olha a atitude aí. Parabeniza aí a torcida do Atlético pela atitude que teve. Campanha de não ir no campo. E não foram. Agora pega esse bando de Nutella aí. Fica vomitando merda em rede social. E falando assim, ó. Ah, ó. Ninguém vai no campo. Torcida do Cruzeiro vai chegar lá no jogo com o Flamengo. Vai todo mundo ficar na porta. Vai. Porra nenhuma. Entrou todo mundo. Lotou o estádio. Se fudeu lá dentro. Lá veio o time andar dentro de campo. Vocês são um bando de babaca. Mas vocês têm que se fuder mesmo. Essa geração da Nonindia agora mesmo. Tem que se fuder. Nossa senhora. Que nojo desse torcedor do Cruzeiro. Que nojo. O time eu nem tem nojo porque eu sei que jogador de futebol é tudo bandido. É como eu falei. Eu acompanho futebol desde 1986. Eu acompanhei a década de 90. Acompanhei final da década de 80. Acompanhei inícios de 2000. E eu sei como que funciona o futebol. Já estive dentro do futebol. Inclusive. Entendeu? Então eu não me estresso com isso. Porque eu sei que esses bandidos aí. Isso aí é bandido mesmo. Isso aí é bandido mesmo. A diretoria é culpada também. Principalmente a diretoria. Tá? Mas esse tipo de torcedor. Com a atitude que o torcedor do Cruzeiro tá hoje. Com a mentalidade que esses torcedorzinhos do Cruzeiro tá hoje. De ficar defendendo o jogador. De ficar gritando o nome de jogador em campo. Só porque faz um gol. Vocês vão tomar no rabo. E ainda vem chegar pra mim e falar assim ó. Ah. O cara deu dois títulos da Copa do Brasil pro Cruzeiro. Que se foda. A porra do cara recebeu por isso caralho. Ele recebeu. Foi pra poder ganhar título. Não foi pra vir aqui ficar brincando. Olhando pra cara do CES. Tirou foto. Não o caralho. Não tem que aplaudir a porra do cara não. Que que adianta ele ter que ganhar duas Copas do Brasil. Se ele vai embora do Cruzeiro. Vai deixar o Cruzeiro rebaixado. Bando de idiota do caralho. Então vocês tem que se foder mesmo. Quando o Cruzeiro cair pra segunda divisão. Vocês pegam o Thiago Ney. Juntam as roupas dele. Vai morar com ele. Boa noite pra vocês. Aqui é o Marlon. É. Eu acho que o Leandro botou no. Com o coração. Tudo. Tudo pra fora. Do que. Alguns de vocês devem. Devem pensar. Né. E alguns outros não. É. O Junior Brasil acabou de falar aí. Na Itatiaia. Né. E o que o Junior Brasil fala. É. A gente. A gente comenta aqui. Imagina o Brasil é mais fofinho falando. Ele é mais. É. Tranquilo. Falando. Né. Do que. Do que no caso do Leandro. Que o Leandro botou o coração pra fora. Mas sabe o que que o Leandro e ele falaram de diferente? Nada. É. Esse é o trabalho de consciência que a gente tá tentando fazer. E eu já vou responder uma outra coisa. Quem tiver procurando o gol da depressão. Narração da depressão. Esquece. Esquece até o Cruzeiro sair disso. É. Tenham respeito. Tenham dignidade. Também. Pelo que. A gente tá tentando fazer aqui. Pelo nosso Cruzeiro. Eu vou falar uma coisa. Quantos de nós. Um dia. Tivemos o. O sonho. Tivemos a vontade. De vestir essa camisa. E Deus não presenteou a gente com dom. Não presenteou a gente com. Talvez uma oportunidade. Talvez faltou um pouquinho de perseverança pra gente. Mas beleza. Eu vou usar o que o. O exemplo. O que eu comentei essa semana aqui com o Leandro. Comentei com o pessoal. Quantas vezes vocês tem que levantar. Pra sair de casa. E voltar talvez. Fique difícil pra comer. Fique difícil pra comprar as coisas. E. E vocês tão. Tão as vezes aí. Preocupados com as coisas que vão chegar dentro de casa. Você não vai chegar. Você vai ter dinheiro pra pagar a conta. E a gente tem que trabalhar com dignidade. E a gente tem que trabalhar. No nosso emprego. A gente tem que entregar os nossos resultados. Senão a gente não recebe. E esses caras. Eles tem a oportunidade. E o sonho de qualquer um de nós aqui. Homens. Né. De ter jogado no Cruzeiro. De defender essas coisas. E esses caras tão fazendo isso. Eu vou só resumir. Enquanto a torcida do Cruzeiro não entender. Enquanto a torcida do Cruzeiro não entender. Que é surreal. E não entender. Que esses caras. Não merecem. Vestir a camisa que vestem. Porque não tão honrando ela. Infelizmente a gente vai pro caminho que a gente tá indo. Eu não vim aqui avaliar nada hoje. É o primeiro jogo do Abel. Mas já trocamos de técnico. O time não ganha. E ainda tem gente querendo que apoia. Que apoia o Thiago Neves. Que apoia o Fulano. Que apoia o Ciclano. Desculpa. Mas eu não tenho parte com vocês não. Esse não é o torcedor raiz. Que merece vestir essa camisa. E esses não são os jogadores que. Valham apenas os aplausos. Uma boa noite pra vocês.